É, brincar, pular e dançar durante o carnaval requer muita energia. Mas será que o Fulião está sabendo como manter esse ritmo? Saladas, sucos, muita água de coco. Procuro me alimentar de coisas leves, de preferência peixe, né? Essa é a minha preferência. Tanto antes quanto depois? Tanto antes quanto depois. Muito caldo, principalmente caldo de galinha, galinha ao molho, não. Nada de gordura? Nada de porco, carne gorda, não. Justamente, uma alimentação leve é sempre bom. Mas tem aqueles que ainda preferem aquela refeição bem calórica. Minha alimentação é sempre aqui com minha mãe, né? Uma bela mão de vaca, uma panelada assim. Nesse mercado público de Teresina, na praça de alimentação, não pode faltar essas iguarias nordestinas. Sabe por quê? Eles pedem galinha, carneiro, mas a comida que mais sai é rabada, mão de vaca, panelada e sarapatel. Regrar e ter uma alimentação rica em proteínas e carboidratos é o segredo. A gente aconselha que o amanhecer do dia, a primeira refeição já seja bastante reforçada com os nutrientes ricos em carboidrato, proteína, lipídio. Onde a gente pode estar plantando as frutas inaturas, que tem bastante fibras, sucos naturais mesmo, bastante proteína, a base de queijos magros, iogurte, os pães integrais, um ovo. Então você pode estar fazendo esse acompanhamento desde o início do dia. É muito importante durante a folia, durante todo o percurso, o folião se ligar bastante na questão da hidratação, certo? A hidratação, por exemplo, a água de coco, vai estar focando na hidratação e até na reposição de minerais, que é algo que também é o foco. A gente quer manter a energia para aguentar aí os 3, 4, 5 dias de folia. Amigo é coisa pra se guardar, do lado esquerdo do copo, se me chamar pra tenta, eu quebro as promessas, na hora eu toco.